Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Eu fico muito feliz. Que Deus abençoe sempre você e muito mais. Sua família, sua casa, a obra das suas mãos. Eu quero profetizar que você tenha ideias novas, criativas, ideias criativas, maravilhosas. Que Deus te dê novos projetos, novos sonhos. Que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas com abundância na sua vida. Que você tenha muita força, energia, vitalidade, uma fé robusta. Em nome de Jesus, que tudo corra bem para você. Levante-se. Vamos, com toda a força. Hoje é dia de orar, mas... Porque todo dia é dia de orar. Nós precisamos de oração. Oração tem que ser realmente como respirar. Olha, a gente não pode viver sem oração. É uma arma poderosa e agressiva contra o diabo. Então, quanto mais oramos, mais abençoados realmente ficamos. Quinta de guerra nesse dia. Em todos os nossos templos. Às sete da manhã em São Paulo. E em todos os templos, às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, sete, 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 no Braz, às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E não paramos. Vamos buscando a Deus. E quanto mais buscamos o Senhor, mais Ele nos abençoa com uma glória maior. Porque essa é a vida do cristão. É de fé em fé. De glória em glória. E sempre para uma glória maior. A glória da segunda casa é sempre maior do que a da primeira. Então, eu digo a você. Levante-se. Com toda força. Creia no Senhor. Você pode mais. Você tem graça para fazer tudo o que for necessário. E se você estiver aí pensando. Ah, eu não sei. Não sei se sou capaz disso ou daquilo. Comece a dizer, eu sou capaz. Eu posso. Sim, eu posso. Eu sou capaz. Eu tenho o favor de Deus. E eu vou. E vai ser um sucesso. Eu vou realizar isso. E vai ser. Tudo vai ser muito bem sucedido. Eu serei bem sucedido. E tudo caminhará muito bem. Em nome de Jesus. É assim que você tem que viver. Olhando sempre para a frente. Para o alto. Para o autor e consumador da sua fé. É amando a Jesus. Invocando a Jesus. Adorando a Jesus. Dando prioridade a Ele. Dependendo dEle. Quanto mais você depender do Senhor Jesus. Mais abençoada será a sua vida. Dependa dEle para tudo. Dependa dEle. Segura firme nas mãos do Senhor. Não olha para lado algum. E nunca diga estou sozinho. Você nunca está sozinho. Sozinha. Quem disse isso para você? O mentiroso do diabo. Ele é o pai da mentira. Você nunca está sozinho. Jesus está com você. Jesus está do seu lado. Jesus ama você. Jesus se importa com você. A bênção do Senhor está na sua vida. Então você pode tudo. Você pode ir além. E com essa bênção. Você pode fazer. Você vai conseguir fazer. E tudo que fizer. Vai ser muito bem sucedido. Deus vai fazer prosperar. Então alegre o seu coração e confie em Deus. Porque você pode. E quando vier um pensamento de que você não pode. Você vai dizer eu posso. Eu posso. Eu tenho poder. Eu tenho graça. Eu tenho favor. Eu tenho um chão. Para fazer isso. Eu posso. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Mateus 7. Vamos ler do 7 ao 11. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede. Está vendo? Está afirmando. Todo o que pede e recebe. Não está dizendo se pedir isso, aquilo ou tal pessoa. Não. Está dizendo todo aquele. Todo o que pede e recebe. Se você pedir, você vai receber. E vamos parar com essa ladainha. Ai, mas eu tenho medo. E se não for a vontade de Deus, você não vai receber. Fim. Você não vai receber. E o Espírito Santo vai dar a você direção. Para com isso. Peçam e será dado. Está mandando pedir. A identidade está escrito. Você não tem porque não pede. Eu já falei aqui. Que desejo não é oração. Um pensamento não é oração. Ter um sonho não é uma oração. Ter uma sensação não é oração. Desejar algo. Desejar algo. Não é oração. Eu preciso chegar e falar com Deus. Eu, Senhor, eu creio e eu preciso que o Senhor haja nisso. Me dá essa vitória. Você vê que o Senhor Jesus é que nos mandou fazer isso. E buscar é ser ativo. Não tem nada a ver. Olha aqui. Eu estou lendo e você está vendo. Não tem passividade aqui. Não tem inércia. Não tem... Essa direção que o Espírito Santo nos deu está aqui nos levando para frente. Gente, você não vê acomodação aqui. Passividade. Preguiça. Você tem que vencer tudo isso. Você não pode ter preguiça. A palavra de Deus não nos ensina. Muito pelo contrário. Fala contra a preguiça. E algumas pessoas são preguiçosas espiritualmente. Elas querem vitórias. Mas elas são preguiçosas. Elas têm preguiça de orar. Têm preguiça de buscar Deus. São preguiçosas mesmo. Vá ter com a formiga. Ó preguiçoso. Observa as formiguinhas. E abandona essa preguiça. Começa a expulsar esse espírito preguiçoso da sua vida. Também acomodado. Tem gente que é muito acomodado. E a palavra de Deus não nos leva para essa direção. Muito pelo contrário. Olha aqui. Peçam e será dado. Você tem que pedir. Está aqui. Busquem e encontrarão. Buscar. É ser ativo. Não tem nada a ver com passividade. Acomodação. Aquela coisa acomodada. Aquela pessoa acomodada. Estou esperando. Estou esperando. Braço cruzado. Não busca a Deus. Não apresenta as suas razões. Apresente as suas razões. Fala com ele. Mostra o que você sonha. Ah, mas isso é tão impossível. Não limite a Deus. Tudo é pequeno para Deus. Faça o que Jesus mandou. Peçam. Busquem. E está aqui. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam. E a porta será aberta. Pois todo. Meu Deus, isso é muito forte. Pois todo, todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Ah, não. Isso não está te levantando. Todo que pede, se pedir, vai receber. Se buscar, vai encontrar. Se abrir, se bater, vai. A porta vai ser aberta. Aquele que bate, a porta será aberta. Isso não é forte demais? Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate. A porta será aberta. Eu não preciso falar mais nada, né? Todo que pede, recebe. Toda pessoa que pede, recebe. Isso significa que se você não está recebendo, o que você não pede. Todo que busca, encontra. Se você não está encontrando, o que você tanto sonha, porque você não tem buscado. Não tem buscado no lugar certo. Não tem buscado em Deus. Porque, talvez até busca, mas no lugar errado. Em portas erradas, tem que buscar em Deus. E, aquele que bate, a porta será aberta. E tem gente que tem preguiça de bater. Tem gente que tem preguiça. É uma passividade, uma acomodação. Sabe? Uma inércia. E isso provém do diabo. Porque a pessoa fica lá. Ah, quando Deus quiser, se Deus quiser, Deus quer. O que o leproso falou? Se quiseres, pode me curar. O Senhor disse, eu quero. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a sua vida. Mas você tem que aprender a chegar nele, na presença dele, com confiança. Pedir, buscar, bater. Peça. Busque. Bata. Com confiança. Chegue na presença de Deus com confiança. E para com essa... Às vezes, há ainda um espírito religioso, um ranço em muitas pessoas, sabe? Você não... Se surpreenderia, talvez, com a quantidade de pessoas que ainda temem buscar coisas no Senhor. Às vezes, há cura. Porque o ensinamento religioso foi dado que a pessoa não pode buscar a cura dela. Que a vontade de Deus, que ela fique doente. Onde está isso? Se o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, como é que agora ele vai ser tão contraditório? Ele não é Deus de confusão. Ele levou sobre si todas as enfermidades e aí, agora, ele vai e coloca a enfermidade. Você não pode nem orar para se livrar da enfermidade. Tem gente que tem medo de pedir para Deus bênção financeira. Esse outro ensinamento religioso, hipócrita. Mas tão hipócrita que chega a ser insuportável. De tão hipócrita que é. Porque as pessoas que falam isso, elas são hipócritas. A Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Enquanto você está aqui nessa terra, você precisa de dinheiro. Porque você tem questões várias. E não tem problema nenhum de você pedir a Deus que ele abençoe a obra das suas mãos. Que ele te mande mais clientes. Não tem problema nenhum. Não tem. Você pode buscar a Deus. Me envia mais clientes, Senhor. Abençoa a obra das minhas mãos. Abençoa a minha produção. Abençoa o meu trabalho. Senhor, eu quero ser promovido. Me ajuda a ir para o outro nível nessa empresa. Senhor, eu preciso de um aumento salarial. Me abençoa. Abençoa a minha vida. E Deus vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Senhor, eu quero sair do aluguel. Me dê condições para eu comprar a minha casa. E sair do aluguel. Senhor, eu sonho em guiar tal carro. Em ter tal automóvel. Apresenta a Deus. E não tem problema nenhum. Pode ser específico. Especifico. Especifica para Deus. O que você quer. E não limite a Deus. Porque às vezes a pessoa mede Deus por ela. Ela acha que aquilo é tão impossível. Está tão distante. Então, ela pede algo. Pede menos. Algo menor. Porque ela não acredita que Deus possa fazer. E Deus pode fazer. Porque para mim pode ser muito grande. Para você também. Mas para Deus tudo é pequeno. Não limite a Deus. Chega diante dele e fala. Sabe? Então, ore por tudo. Não tem isso, aquilo. Ore por tudo. Ore pela sua família. A palavra de Deus nos ensina. Ore pela sua família. Ore. Apresenta todas as questões ao Senhor. Coloca tudo diante do Senhor. No altar do Senhor. E confia nele. Eu já li aqui para você. Jabez. Ele quer dizer. Esse nome. Jabez. Causador de dor. Sofrimento. Olha só que carga. A mãe dele sofreu demais no parto. E deu esse nome para ele. Causador de dor. Mas quando ele cresceu e tomou consciência. Sabe o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele chegou diante do Senhor e disse. Senhor, me abençoa. Aumenta as minhas terras. Ele pediu para Deus abençoá-lo. E prosperá-lo. E ele pediu. Senhor, me guarda do mal. Me livra de dores. Ele orou ao Senhor pedindo tudo que ele queria. E a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Deus atendeu o seu pedido. E ele, que possivelmente estava abaixo dos seus irmãos, passou na frente de todos os irmãos. Se tornou mais respeitado, mais ilustre da casa dele. E ele recebeu uma sentença. Mas quando ele orou a Deus, ele não aceitou aquela sentença. Ele entendeu que Deus podia mudar as coisas. Deus mudou. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo está dizendo isso para você. Você pode orar para Deus abençoar a obra das suas mãos. Para Deus mandar mais clientes. Você pode orar para Deus aumentar o seu faturamento através do seu trabalho. Abençoando o seu trabalho. Te enviando mais clientes. Você pode orar pela sua saúde. Você pode orar por tudo. Fala com Deus sobre tudo. Sobre tudo. Eu me lembro de uma mulher que ela tinha um sonho de realizar uma cirurgia plástica. E ela temia pedir isso para Deus. E ela tinha tido os bebês. E ela queria melhorar a aparência dela. E realmente, tinha situações ali que podiam ser melhoradas. E aquilo ia melhorar a autoestima dela. Ela ia ficar feliz. Por que não? E ela me perguntou, mas ela disse, mas me disseram que isso é pecado. Eu disse, não é não. Não é não. Ore ao Senhor e Ele vai te abençoar. Isso é um sonho. E realmente, no caso dela, você via que ia fazer diferença. E Deus a abençoou e ela fez o que ela queria. E ela ficou muito bem. A autoestima dela melhorou demais. E ela ficou muito feliz. Muito feliz. E assim, aquilo não a distanciou de Deus de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ela se aproximou ainda mais de Deus. Ela ficou muito mais apaixonada por Jesus. Ela ficou muito feliz. E Deus abriu portas para ela. Foi tão maravilhoso que era impossível para ela. E Deus abriu portas. Criou meios ali. E ela realizou o que ela queria. Mais do que ela imaginava. Porque ela fez mais. Ela tinha um plano. E ela acabou fazendo tudo o que ela queria. De uma vez só. Porque Deus a abençoou. Deus a abençoou. Então, não foi uma coisa fútil. Nada disso. Havia realmente uma necessidade ali. E que podia ser melhorada. E não há mal nenhum nisso. Tem diferença de pessoas que já entraram num nível desequilibrado. Aí é outra história. Mas dentro de um equilíbrio, não tem problema nenhum. Problema nenhum. E ela foi muito abençoada. E isso que eu estou mostrando. Deus a abençoou. Ele criou meios. Ela foi muito abençoada. Ela fez mais do que ela queria. Ela planejava fazer uma coisa. E ela fez tudo o que ela queria para falar a verdade. Tudo. E ficou muito bem. Então, a mesma coisa, eu já vi em muitas outras áreas. As pessoas temerem apresentar a Deus as questões. Não tema nada. Apresenta a Deus. Fala com Deus. Deus. Peça ao Senhor. E Ele vai te abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Aqui, ó. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Você não é melhor que Deus. Se o seu filho te pedir pão, você não vai dar pedra. Se ele te pedir o peixe, você não vai dar serpente. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, E eu tenho certeza que você é um bom pai, é uma boa mãe, você faz tudo por esses filhos. Muito mais o nosso Deus. Tá aqui, ó. Quanto mais, quanto mais, olha isso aqui, ó. Quanto mais, quanto mais, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, Deus vai te dar coisas boas aos que lhe pedirem. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus vai te dar coisas boas. Deus não dá coisa ruim. Pode pedir. Peça. Busque. Bata. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E o que bate, a porta é aberta. Ele vai dar boas coisas se você pedir. Ele vai dar a você. Então, se levanta e coloca tudo em oração. Tudo. É só você colocar diante do Senhor. Começa a colocar. Apresenta a Ele. Apresenta. Você quer um crescimento espiritual? Você quer dons? Você quer mais comunhão? Coloca tudo. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero progresso espiritual. O que eu mais quero é esse progresso espiritual. Ele vai te ajudar a crescer nele. E assim, abre o leque. Apresenta tudo ao Senhor. E Ele vai te abençoar. Eu não tenho dúvida disso. Eu oro sobre tudo. E eu conheço pessoas que oram sobre tudo. Oram sobre o jardim. Sobre as plantas que tem. E o jardim é lindo. Porque tem a benção do Senhor. Eu conheço pessoas que abençoam tudo. E nós precisamos abençoar tudo. E colocar em oração todas as coisas. Isso é maravilhoso. Eu tenho pessoas que elas vão, elas trabalham com comida. E tudo o que elas vão fazer, produzir, elas oram. Elas abençoam. E o que elas produzem é maravilhoso. Assim, elas fazem coisas maravilhosas, gostosas. E é a benção de Deus. Então, coloca Deus em tudo. E peça, busque, bata, bata. Deus vai te abençoar. Ele vai te responder. Como está escrito aqui. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já, para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida, agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da Oração Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro para que essa pessoa possua essa Palavra, se vista dela e siga em frente. De vitória em vitória, de glória em glória. Abençoa cada um que ora comigo. Responda as orações. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. E peço definições. Opero o impossível na vida de cada pessoa. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Levanta mais semeadores. Prospere esses fiéis. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito, mas muito abençoadas. Obrigada por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrevida é 011-3296-9449. Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico. E onde vou estar domingo às nove com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um website dedicado a você e a sua família. Todos os dias trazendo uma novidade. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Palavra de Vida e Fé com Bispa Cléo, Histórias de Vida e muito mais. Acompanhe as reuniões ao vivo pela TV Vida e Fé. Compartilhe com seus amigos. Acesse mudançadevida.com.br Conheça o canal da Bispa Cléo no YouTube. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Cultos, Histórias de Vida e fique por dentro de todas as novidades. Se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Agora que você já conhece, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Since time began